Olá, vamos mais uma vez ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carolina Monteiro acompanha a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Então, Carolina, o próximo compromisso da presidenta Dilma Rousseff é a posse do ministro da Pesca e Aquicultura. Isso mesmo, Renata, já está tudo pronto aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto para a posse do ministro da Pesca e Aquicultura. E vamos assistir agora o perfil do senador Marcelo Crivella, que assume o cargo. Marcelo Bezerra Crivella nasceu no Rio de Janeiro e tem 54 anos. Crivella é engenheiro, ocupou uma cadeira no Senado do período de 2003 a 2010. E em 2010 foi o primeiro senador reeleito no estado do Rio de Janeiro em 32 anos, para o período de 2011 a 2019. É bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2006 e à Prefeitura da capital fluminense em 2004 e 2008. Ajudou na criação do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, em 2005. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento ao vivo do Palácio do Planalto com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.